olá meus amigos do youtube olha só que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje isso aqui é uma se chama mesa impossível vou estar mostrando pra vocês aqui como que eu fiz mas antes eu quero pedir a você você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho aí e se gostar do vídeo deixe seu joinha aí pra estar fortalecendo o nosso canal é eu tive pesquisando alguns é modelos e realmente tem muitos modelos diferentes tem quadrado tem triangular tem redondo tem é com quatro é como dizer eu usei aqui correntinha né mas tem uns que é com linha com os maiores com corda então vou estar mostrando pra vocês aqui ó olha só eu usei utilizei dois cd é eu fiz um primeiro eu fiz uma com você pode ver que está todo solto no caso aqui ó ele pendura aqui e não tem sustentação nenhuma né e eu fiz um com papel só para testar e que funcionava e aí eu lembrei desses cds usados velho né já vou fazer um aqui e isso aqui é um projeto para mostrar para vocês aí mas logo logo eu pretendo estar fazendo um tipo uma mesinha de centro alguma coisinha eu vou mostrar para vocês como funciona para vocês verem não faz muito sentido porque essas correntinha seria sustentação mas elas para ter para esticar tem que subir né então o que acontece toda a sustentação vai ficar nessa correntinha do meio aqui ó eu vou mostrar para vocês vou montar aqui ver se eu consigo aqui não tá a veja só vc veré você vai toda a sustentação fica na corrente central é como que funciona esse princípio aqui essa corrente quando a peça vai baixar ela segura para não deixar abaixar né e essas daqui no caso é essa que vai puxar para baixo elas puxam para baixo enquanto essa puxa pra cima né é tão pouco difícil vocês verem aqui por causa do fundo é queria por alguma coisa claro aqui mas acabou que ficou assim mesmo agora vou mostrar pra vocês aqui é mais uma vez desmonta monta eu vou mostrar para vocês aqui colocando um peso e é um sabonete 90 gramas vamos ver é sim ia bom vou montar um peso aqui para ver como é que faz caiu na verdade não é que não sustentou Então vamos Novamente Ela tá um pouco pendida pra lá Não é fácil regular isso aqui Mas sustentou aí 270 gramas Tá sustentado aí Um pouco pendida 270 gramas Naquela correntinha ali Três sabonetes de 90 gramas Então se vocês verem Ela tá um pouco pendida pra cá Por causa dos eixos ali Tem que ficar bem centralizado E como ele não ficou bem centralizado Então ele pende um pouquinho Essas correntes de sustentação Elas tem que ficar Exatamente Do mesmo tamanho E o centro ali tem que ficar bem centralizado Então ela tá um pouco pra cá Vou pra lá Então eu pretendo fazer um projeto desse aqui Com uma mesinha de centro E quando eu for fazer Eu quero estar mostrando pra vocês aí Se possível É parte da Da confecção aí Então vai pra vocês aí Solto Você vira Ó Tá isso aí que eu queria mostrar pra vocês E espero que tenham gostado E até a próxima E até a próxima